Bruna e Pedro Canilhas, um passo em frente. Vocês os dois tiveram o trabalho mais difícil porque foram os primeiros. Vocês não sabiam como é que o público ia reagir. Mas por outro lado, estrearam o nosso palco e vocês são os dois bailarinos que estrearam este palco para todos os próximos programas que vão existir. Por isso vocês vão ficar na história. E só esse facto já é muito bom e muito positivo. Todos nós achámos que a vossa coreografia tinha muita energia, que vocês estavam muito em sintonia um com o outro e, logicamente, vocês vão entrar os dois diretamente atrás. Catarina e Cristóvão, um passo em frente, se faz favor. E agora não há segredos, não é? Já estão três bailarinos para solo. Falta um. E vocês foram a última atuação da noite. Faz-me deixar nervosa. Eu estou nervoso e estou a dizer isto. Ai, vá lá, vá lá. Até eu estou a ficar em nervos. Vá. Todos nós achámos que a vossa coreografia foi muito bem delineada. A junção dos dois estilos era muito difícil, sendo que vocês são os dois do hip-hop. Mas o New Style com o B-Boing era uma junção muito difícil. Porque tu, a Catarina, és muito específica num certo patamar, num certo estilo, e o Cristóvão é eximido no outro. E essa junção era difícil. Eu sabia à partida que um ia ser muito bom em cima e outro ia ser muito bom embaixo na parte de B-Boing e de Tricks. De Tricks, vá lá. Catarina, Cristóvão. Um de vocês vai ter entrada direta, o outro vai ter que provar em solo, que parece estar aqui. E é isso que nós esperamos de vocês. Por isso, quem entra diretamente para a academia é a Catarina. Bom! Bom! Bom!